Alguns moradores do Jardim Santa Rosália, em Sorocaba, ficaram sem energia elétrica hoje à tarde. Um ônibus desgovernado atingiu um poste. Essas imagens foram feitas por uma das câmeras de segurança desse bar. O ônibus sobe à rua Emelino Matarazzo, no Jardim Santa Rita. As imagens flagraram até o momento da batida. A câmera parou de gravar porque acabou a energia no bairro. O poste ficou completamente destruído. Eu cheguei para trabalhar e estava esse transtorno aí, tudo quebrado, poste caído, puxando, se esfriou. Assustou? Assustou. Durante o dia, a loja ficou sem energia elétrica. Dá para atender, as pessoas queiram no suco, mas vai fazer o quê? O trânsito na rua ficou complicado para quem ia sentir do bairro. No início da tarde, equipes da CPFL, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, trabalharam no reparo do poste. Devido a esse acidente, o atendimento do SAMU pelo telefone 192 ficou suspenso e, por enquanto, a Prefeitura não tem prazo de quando o serviço volta a funcionar. Por isso, a orientação é que quem precisar de ajuda tem que fazer o chamado pelo 193. Ninguém sabe ainda o que pode ter provocado o acidente. Bom, o número do SAMU, que por conta do acidente ficou fora do ar, já voltou ao normal, tá bom? O número é 192. O número do SAMU, que por conta do ACU, 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 que por conta do AC